Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de DJ Ives. O cantor usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre sua volta aos palcos e também falou sobre sua filha, um desabafo onde deixou diversas pessoas emocionadas. Vou aproveitar o momento e falar da música Chama No Zap Bebê, um dos últimos lançamentos de DJ Ives com Fernando Pisadinha e Núzio Medeiros. Mas o porquê que essa música não estourou ainda, vem entender. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, para a galera que me segue lá no Instagram, sabe que eu postei um vídeo mais cedo lá, que é arroba Emerson Easley, o link sempre está aqui na descrição, falando sobre a música Chama No Zap Bebê, um dos últimos lançamentos de DJ Ives. Nós sabemos que desde quando ele foi soltar, ele lançou duas músicas, duas ou foi três músicas, que no caso foi aquela música lá, um feat com uma assim, uma sensação. E essa música aí que é composição do nosso amigo aí, Valzito Compositor, Núzio Medeiros e Fernando Pisadinha, que fizeram aí a participação nesse clipe. É uma música que, para a minha concepção, foi um dos melhores lançamentos do Piseiro nesses últimos dias e a música não viralizou. Vale a pena ressaltar que somente aqui no YouTube ela já consta aí com quase um milhão de... Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que já ouviram essa música, vocês que não ouviram, vale muito a pena ouvir se vocês gostaram ou não gostaram. Na minha concepção, como eu falei anteriormente, essa música aí foi um dos melhores lançamentos do Piseiro nesses últimos dias e eu não entendo o porquê ela não viralizou ainda. Mas deixe que me faça um comentário o que vocês acham dela, se vocês querem que eu traga um vídeo mais específico falando sobre a música, se vocês não querem, deixe que põe seu comentário, ele é super importante. Como eu falei para vocês, a notícia principal deste vídeo é sobre um mesmo DJ Ives que ele acabou fazendo desabafo nas suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram. Ele fez alguma caixinha de perguntas lá e as pessoas mandaram algumas perguntas para ele e ele acabou respondendo, inclusive, uma pergunta sobre sua filha, se ele tinha visto ela e tudo mais. E aí ele foi lá e respondeu, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, e eu vou ler aqui, ó. E aí, ó. E aqui, rapaziada, foram lá e colocaram assim, ó. Você não vê sua filha? E DJ Ives respondeu, meu maior desejo de todos os dias, porém, tudo ocorre em justiça. Não tenho dúvidas, quem mais aguarda por esse momento sou eu. Há nove meses não a vejo. Mas decorrente de tudo que houve, preso por segurança em todos os sentidos. Recebo muitas mensagens com essa pergunta. Não gosto de falar sobre o assunto, mas por favor, me entenda, só tenho isso a falar. Foi isso aí que DJ Ives acabou falando lá no seu Instagram. E aqui, rapaziada, outra pergunta foi assim, quando abre a agenda de show e o DJ Ives não mediu os esforços e respondeu, no momento não. Claro que a procura é grande, etc. Mas optei por erguer algo que me colocaram para baixo, que se chama dignidade e profissionalismo. Com o tempo, tudo irá para seu devido lugar. Meu trabalho é digno e faço tudo com muito amor. Os próximos capítulos estão sendo escritos. Foi isso aí que DJ Ives acabou respondendo. Algo muito, acho que ele deve sentir uma saudade do caramba de sua filha, né, velho? Porque o cara ficar nove meses distante de uma pessoa que você ama deve ser duro pra caramba. Mas enfim, rapaziada, como DJ Ives falou aqui no momento, ele não vai voltar aos palcos. Eu mesmo queria muito que ele voltasse a cantar logo. Eu mesmo, particularmente, queria ir num show, né? Não vou mentir. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários se vocês acham que o DJ já estava na hora de voltar aos palcos. Ou vocês acham que ele está acerto de dar esse tempo aí de não fazer shows. Deixa que põe seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Um abraço e até agora. Um abraço e até o próximo.